Olá, olá, concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Helen Pereira, de Química, do blog QuímicaParaConcursos.com. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu publico vídeos relacionados à Química para quem vai prestar concurso público. Então, se você não lembra de nada ou quase nada da Química que viu lá no Ensino Médio, o seu lugar é aqui. E se você quer mesmo acelerar os seus estudos, então se inscreve no meu canal, clica no botão do sininho para não perder as minhas notificações, que eu tenho certeza que posso te ajudar. Além de solucionar dúvidas em relação à Química, eu também publico vídeos para aumentar a produtividade nos estudos, como, por exemplo, a motivação, concentração, memorização e organização, que são fundamentais para qualquer estudante. Então, não perde tempo, clica em se inscrever, clica no sininho, eu tenho certeza que eu vou te ajudar em todos esses assuntos, beleza? Então, vamos hoje, sexta-feira, dia 22 de setembro de 2017, a gente vai solucionar um exercício de Química, de provas passadas, para o cargo de Técnico de Operação Júnior da Petrobras. Esse exercício tem a ver com introdução à Química Orgânica. Vamos relembrar lá? Vamos ler a questão juntos. O licopeno é uma substância de cor vermelha presente no tomate que ajuda a combater os radicais livres no organismo. O beta-caroteno é um carotenoide natural com ação antioxidante encontrado em vegetais como abóbora, cenoura e mamão, que previne o envelhecimento e aumenta a imunidade. As atividades dessas substâncias estão relacionadas com a presença de insaturações nas suas estruturas. Então, aqui, para quem não lembra de Química Orgânica, já vai criando um ponto de interrogação. O que é uma insaturação? Insaturação, gente, é quando tem dupla entre carbonos ou tripla entre carbonos. Então, se a molécula tem dupla entre carbonos ou tripla entre carbonos, a gente pode dizer que na molécula tem insaturação. Vamos observar nessas duas estruturas aqui, onde que tem uma insaturação? Na verdade, nós temos várias insaturações. Nós temos dupla aqui, dupla aqui. Então, todos esses pauzinhos onde tem dois, um em cima do outro aqui, são duplas. Ou seja, o licopeno está lotado de insaturações. O beta-caroteno é a mesma coisa, gente. É só conseguir identificar onde que estão as insaturações. É onde tem dupla. Então, também, o beta-caroteno está cheio de dupla ligação. Ou seja, tanto o licopeno quanto o beta-caroteno possuem insaturações. Agora, vamos lá. Em relação a esses compostos, é correto afirmar que A, o beta-caroteno é um hidrocarboneto aromático. Hidrocarboneto, sim, porque só tem átomos de hidrogênio e carbono. Então, lá na introdução da química orgânica, a gente aprende que hidrocarboneto são moléculas que possuem átomos de hidrogênio e carbono. Aromático, não. Por quê? Aromático, a gente até poderia duvidar dessa região, mas não é. Se fosse um anel benzeno, aquele que tem duplas entre carbonos, poderia ser aqui uma molécula que tem um anel aromático, mas não tem. Então, a letra A não é. B, o beta-caroteno não possui ramificações. O beta-caroteno possui ramificações. E aí é a questão, saber identificar numa estrutura que oculta o carbono hidrogênio, conseguir identificar onde estão esses carbonos hidrogênios. No caso das ramificações, o carbono está aqui. O carbono está aqui. E nele, a gente tem três hidrogênios pendurados, porque este carbono aqui está fazendo uma ligação aqui. Então, está faltando mais três, já que o carbono faz quatro. Então, aqui tem uma ramificação. Então, a beta-errada. C, o licopeno é hidrocarboneto que possui cadeia carbônica normal. Outro termo que precisa ser relembrado. O que é cadeia carbônica normal? Seria uma cadeia onde só tem carbono um atrás do outro em forma reta. Ou seja, não tem ramificação. Mas o licopeno tem ramificação. E ela está aqui, por exemplo. Então, aqui teria um carbono. Carbono aqui tem uma ligação já. Então, está faltando três ligações. Completa com três hidrogênios para ficar com quatro. Então, a C também está errada. D, o licopeno possui carbonos quaternários. O que é um carbono quaternário? Outro termo lá da química inorgânica, da introdução à química orgânica. Carbono quaternário, gente, é aquele carbono, aquele carbono, que está ligado a quatro outros carbonos. Então, se existe isso, a gente pode chamar que este carbono aqui é quaternário. Se ele está ligado a quatro outros carbonos por ligação simples, então ele é quaternário. Então, vamos ver se o licopeno tem isso aí. É só vocês darem uma escaneada. Aqui, eu passo o olho. Não tem. Mas no beta-caroteno tem, que é aqui. Nesta região aqui. Este carbono aqui, ele está ligado a quatro outros carbonos, e por isso ele é um carbono quaternário. Então, o licopeno não possui, mas beta-caroteno sim. Às vezes, a pessoa pode marcar a D, porque ela encontra o carbono quaternário. Mas, gente, toma cuidado. Ele está falando no licopeno. O licopeno não tem carbono quaternário. Não marca. Agora, só pode ser a letra E. Só que, gente, tem que desenhar ou colocar lá no lápis. Pega o lápis e cada quininha dessa aqui, coloca um carbono e preenche com hidrogênio até o carbono ficar com quatro em tudo. E aí, vocês vão ver que tem 40 carbonos e tem 56 hidrogênios ali. Então, fica como tarefa para vocês. Senão, a gente perde muito tempo aqui desenhando essa estrutura toda. O que vocês só precisam saber? Que o carbono faz quatro ligações. Então, cada pauzinho é uma ligação. Então, por exemplo, aqui nós temos um, dois, três, quatro. Este carbono está preenchido. Mas este aqui está fazendo quantas ligações? Um, dois, três. Está faltando uma. Então, este carbono aqui, você pendura um hidrogênio ali. E aí, vai fazendo para tudo. E vocês vão ver que tem 40 carbonos aqui e 56 hidrogênios. Só relembrando, gente, que aqui, ó, cada ponta tem um carbono e tem hidrogênios também pendurados até formar quatro ligações no carbono. Então, pensa nisso aqui, ó. O carbono faz quatro ligações. Se está faltando, coloque hidrogênio. E aí, vocês vão ver que realmente é a alternativa E, E de escola. Certo, gente? O que vocês acharam dessa questão? Coloquem aqui nos comentários. Foi fácil? Foi difícil? Vocês lembram lá da introdução à química orgânica? Então, qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo. Mesmo se não tiver dúvida, coloca aqui uma mensagem para me motivar, para eu produzir vídeos cada vez melhores. E vamos que vamos, gente, até amanhã. Para quem, eu ia esquecendo, não está na minha lista fechada para esse cargo, acessa lá, quimicaparaconcurso.com barra técnico de operação. Lá tem um campo para você colocar o seu e-mail e você vai poder baixar materiais de estudo que eu selecionei exclusiva para esse cargo, tá? Então, acessa lá. Se você ainda não foi, demorou. Vai lá, entra na minha lista. Tenho certeza que os materiais que eu selecionei vão te ajudar. Então, ficamos por aqui. Bons estudos. Tchau! 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 Tchau.